E as viagens pelo mundo continuam, ainda na Ásia Central e desta vez o país Uzbequistão. Uzbequistão com 30 milhões de habitantes, a capital é Tashkeng e desta vez a cidade de Bukhara. Bukhara foi a antiga capital do Uzbequistão. Era importante passagem e parada da Rota da Seda e o maior centro de teologia islâmica na época. E hoje os turistas vêm conferir tudo isto. Mesquitas, madraças e caravãsarai, a maioria do século IX até o século XVII. Caravãsarai são os lugares onde as caravanas com cavalos e camelos paravam para se reabastecer. A cidade antiga está dentro da Cidade Nova. Calor de 35 graus quando estive aqui em setembro. A casa de banho, o Ramã, a única da cidade, data do século XV. Ali as paredes ecoam as vozes dos viajantes da Rota da Seda. É um país secular e por lei são proibidas propagandas de religião. Nas mesquitas, por exemplo, que são a maioria, não é permitido fazer as chamadas através do alto-falante cinco vezes ao dia, como é tradicional nos países muçulmanos. Idem para os cristãos, as poucas igrejas que tem lá, não é permitido tocar o sino. Para os mormons que também estão lá, não podem sair em duplas para vender sua história. Portanto, não é permitido fazer essa propaganda. Em resumo, tradição primeiro, religião depois. Se faz as coisas aqui por tradição. Veja ali na Praça Central, perto de um lago, as crianças na escola, os prédios bem conservados, os minaretes coloridos com mosaicos, os fortes para defesa contra os inimigos da época, o vendedor de chapéus típicos, ali a senhora caminhando no sol, de vermelho, também com guarda-sol em vermelho. Bukhara, uma joia do passado islâmico. Veja só, atualmente não existe mais a rota da seda que passou por todos esses países, mas sim rotas de asfalto, rotas marítimas e aéreas e, mais recentemente, a rota da internet. Interessante é ver e comparar como os negócios, o modo de vida era na época e as suas influências na atualidade. Lá nessa região também surgiu o Zoroastrismo, que influenciou muitas práticas de várias religiões. O planeta não é mais uma terra estranha para ninguém. Continuamos a viajar na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, com mais um Pelo Mundo!